Olá família, tudo bom? Como que vocês estão? E hoje vamos dar sequência no vídeo sobre o modem aquário para melhorar o sinal de internet no seu camping, na sua viagem e se você não assistiu o primeiro vídeo nós vamos deixar aqui no card e também no link abaixo você pode estar assistindo o primeiro vídeo para ver o desempenho somente desse modem mas hoje nós vamos fazer um complemento nós vamos colocar a antena da própria aquário que é uma antena fulbante é essa antena aqui antena aquário eles colocam aqui, que é uma antena fulbante para celular o modelo dela é CF7000 capta todas as frequências do Brasil Vivo, Tim, Claro e Oi então o que eles prometem aqui? aumento de 6 vezes mais sinal de celular alta captação de sinal compatível com repetidores de sinal compatível com celular de mesa compatível com o modem 4G que é isso aqui compatível com o kit adaptador de celular e fácil instalação então vamos ver se tudo isso realmente vai funcionar se você tem gostado dos nossos vídeos ou se é a primeira vez que está vendo nosso canal se inscreve clicando no sininho para não perder os nossos vídeos e dê o seu joinha também que isso é muito importante para nós e agora vamos dar início a esse teste e ver o que vai acontecer estou curioso também para saber nós temos aqui essa antena e vamos abri-la agora é uma antena da Aquário mesmo fez questão de comprar da mesma marca para ficar, sei lá, mais compatível para os dois conversarem melhor então essa aqui é a anteninha é uma antena bem levinha pesa acho que em torno de 300 gramas então é bem, bem levinha mesmo dá para colocar no peso aqui tranquilo super leve toda de alumínio e vamos ver se ela consegue melhorar o sinal que no teste anterior não vou contar para vocês se assiste, se você não viu mas assim, não tivemos aquela performance do ontem então vamos ver hoje se a gente consegue melhorar essa performance então a antena é bem simplesinha não tem segredo nenhum ela vem com um prendedorzinho aqui basicamente isso no kit da antena acompanha esse fio que já é com o adaptador você já compra o kit no site da Quas vai vender junto o que é que vai estar ligando o modem na antena então a gente vai fazer agora a instalação e vamos ver o que vai acontecer se a gente vai ter uma performance melhor do sinal vamos acompanhar agora o que vai acontecer primeiro passo nós vamos estar ligando a antena aqui então vem já com os enforca-gastros só para o fio não ficar forçando então você passa aqui passa aqui e conecta aqui com a mão mesmo como é que passa a ferramenta virou fechou bem baixadinho então agora eu fiz uma adaptação no trailer para colocar a antena lá então vamos lá instalar isso daqui e depois nós vamos trazer o fio para cá e ligar no modem aqui para ver o que vai acontecer ok vamos lá vem comenta bom isso aí estamos com a antena aqui instaladinha agora vamos ligar no modem e ver o que vai acontecer aqui depois a gente pode também ir girando para tentar achar o melhor o que vai acontecer estamos aqui com o modem certo ele vem nesse kit ele vem com esse rabichinho que você vai colocar no lugar da antena ok então nós temos ele aqui pelo manual eles colocam essa antena olhando de frente do aparelho lado esquerdo tem um desenho manual então é um rabichinho que entra no lugar da antena que é essa antena que vem com ele se você não tiver então você vai tirar a antena e vai colocar aqui antena externa certo então aqui é só rosquear também já está rosqueadinho e aí nós vamos conectar na antena que está colocada ali no trailer vamos rosquear aqui então basicamente é isso agora vamos ligar o aparelho na tomada e vamos ver o que vai acontecer deixa eu dar uma olhadinha aqui nós temos o chip aqui o chip que está agora é o chip da Vivo ok depois a gente vai testar também com o chip da Clara vamos lá momento tenso ligar aqui na tomadinha e vamos aguardar aqui o sinal o aparelho ligado vamos ver o que vai acontecer aqui a gente pode dar uma mexida na antena ver se consegue o sinal selo marina selo marina de qualidade está pelo menos em máscara não corunga virus tá deu um sinalzinho aqui bem chifrinho isso mesmo agora vamos lá para o nosso estagiário está girando bem devagarzinho bom vamos ver agora como que ficou aqui nós conseguimos ajustar ali a antena o melhor sinalzinho que a gente teve e vamos gravar aqui o sinal da tela do celular ele está carregando aqui vamos ver o muito certo aqui vamos tentar vamos reabrir o aplicativo tem uma travadinha bom aqui pelo que a gente vê a gente está com um sinalzinho bom mas a gente não sabe exatamente como que vai estar a questão da internet então lembrando que a gente está usando um chip da Vivo que no teste anterior o sinal era bem ruim né aqui agora no aparelho ele está dando três risquinhos teoricamente a internet vai ser satisfatória então vamos fazer um teste aqui de internet agora então vou sair aqui vou mostrar o Google vamos procurar aqui o IAQ que é o o programa que vai bem problemas técnicos aqui no celular pessoal bom depois de ficar ali alguns minutos vários minutos mexendo a antena para lá e para cá eu consegui que estava sem sinal nenhum aqui agora temos dois sinaizinhos aqui da antena e agora eu vou fazer o teste de velocidade no programinha aqui do celular do e aqui que eu baixei o aplicativo então vamos iniciar o teste aqui já estou conectado na rede aqui vamos vendo vamos lá vamos ver se a gente consegue alguma coisa olha está aumentando chegamos aqui a dois megas acho que vai ficar nessa média dois trinta acho que vai ficar em torno de dois para quem tinha zero alguma coisa que eu não lembro no teste anterior mas era mínimo acho que ele cumpriu aquelas seis vezes mais que era ruim ficou seis vezes mais do ruim então vamos ver aqui o resultado deu 1.97 qual que é esse chip? chip da vivo a gente está usando chip da vivo agora então deu 1.97 download 2.04 de upload só que o sinal ele acaba ficando meio estável então agora por exemplo bateu um vento e o sinal já voltou aqui para zero de novo então assim vamos fazer o teste agora com o da Claro também e vamos ver o que vai acontecer nessa região que a gente está o sinal da vivo já é ruim o sinal da Claro que é o que pega melhorzinho então vamos fazer com o chip da Claro aqui e ver se a gente consegue um resultado um pouco melhor vamos trocar o chip aqui do aparelho é bem simples é só desligar ele tem aqui o porta chip e vamos pegar o chipzinho da Claro e tá nesse pacotinho fiz alguns ajustes utilizando o aplicativo do Aquário que vocês podem ver aqui na tela do celular ele indica o local da antena então aqui no caso ela está virada para esse lado aqui eu estou virando acompanhando a minha mão mais ou menos nessa direção aqui da minha celular aqui você vê que ele dá direção isso ajuda a regular a antena um bom apoio e aqui no aparelhinho nós conseguimos aqui dois sinaizinhos também e agora nós vamos fazer o teste de velocidade e ver o que que está acontecendo aqui com o teste iniciado agora caiu para um só porque inicia o teste vamos lá vento dois coitando um inici o teste sem conexão à internet a gente vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 005. Não dá nem para fazer teste. Da Vivo. Não sei se é o melhor, mas eu vou tentar pegar a outra antena. Para ver se a gente é um pouquinho mais... ...release aí. É, nesse primeiro teste foi horrível. Vocês podem ver aí na tela. Deu 0.08 de download e 1.02 de upload. Foi horrível. Eu vou tentar fazer um novo ajuste de antena. Mudar de lado aqui que tinha duas antenas disponíveis. Vou tentar pegar outra antena. Ver se a gente consegue um resultado um pouquinho melhor. Espera aí um minutinho e a gente já volta nos testes. Bom, depois de várias mexidas na antena, vou fazer o teste aqui novamente. Vocês podem ver aqui na tela do celular. O sinal está bem ruim ainda. Não conseguimos melhorar muito. Lembrando que agora a gente está usando o chip da Claro. Ok. Vamos aqui iniciar o teste novamente. Teste rodando. É, está assim, sofrível. Nem para teste quase. Temos três antenas que a gente conseguiu localizar no aplicativo. Nenhuma delas estabilizou legal o sinal. Aqui está dando dois risquinhos. Mas, assim, sinal bem sofrível. Então, acho que é isso, né? As considerações finais. Infelizmente, assim, não resolve o problema, tá? Se você espera comprar esse equipamento para poder usar em um camping. Principalmente, se for para trabalho, né? Para você fazer uma videochamada, alguma coisa assim, esquece. Nós só não testamos aqui o chip da TIM, que a gente não tem. Mas, vocês viram que os dois testes foram bem sofríveis. O da Vivo deu um pouquinho melhor. Daria, assim, para você um WhatsApp, uma coisinha, um e-mail, né? Você até conseguiria utilizar. Mas, para algo mais pesado, infelizmente, não resolveu o problema. Então, é isso, né? Não ajudou. A gente esperava mais. Sinceramente, eu esperava mais essa antena. Descoloco aí seis vezes, né? De aumentar a potência. Então, eu esperava uma qualidade melhor. Mas, não deu grandes diferenças. E ela é bem estável, né? Vocês veem que agora ela deu três risquinhos. Está na mesma posição. Vou até tentar iniciar o teste de novo aqui, para ver se vai. Mas, fica instável. Então, não resolve o problema para quem depende de internet. Bom, é isso daí. Espero que tenham gostado, pelo menos do vídeo, né? Porque o resultado não foi bom. Mas, a gente vai tentar outras soluções. Vamos tentar buscar outras soluções. E deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal. E dê alguma sugestão. Se você já tem algum sistema que você usa no campo. Algum aparelho que realmente funcione, né? Que seja um resultado satisfatório. Põe aí para a gente nos comentários. Até para nos ajudar aí nessa busca, né? Porque o que a gente quer mesmo é poder contar com a internet. Nem que se a gente tenha que ter os três chips, né? Porque cada região, às vezes, é melhor um sinal ou outro. Para a gente poder ter essa questão. Às vezes, poder estar trabalhando mais distante. Beleza? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.